A palavra português, retardar. Isso daqui significa, eu vim a explicar, livras, tradução, o texto 2, aqui é o lado. Esse 2 é livras escrita, escrita edicionais, e esse e esse escrito aqui. O primeiro lá, a mão está assim, a outra mão assim, a movimentação é essa, dessa forma. E esse de baixo, as mãos estão assim, nessa posição, a mão esquerda faz para trás, assim. E esses dois, é igual, aplica, retardar, é tradução. O primeiro, retardar e atrasar, traz como? Olha, pessoa homem, preocupado, porque ele, ejaculação rápido, mulher reclamar. Exaculação rápido, falta arinho, mais, mais, mais. Então, ideia, foi comprar o quê? Preservar e o amizinho especial. Esse especial por quê? Preservar e o ajuda, ejaculação retardar. Igual ejaculação retardar. Como ejaculação retardar? Porque o formato de pé é dar, devagar, retardar a ejaculação. E depois, entendeu? Aí, ejaculação retardar. O segundo é o quê? Faz assim. Aplica o quê? Por exemplo, em uma sala, alunos estudando. Desenvolvendo, desenvolvendo. Uma pessoa, desenvolver não. Demorar, estar para trás. Uma desenvolver e um, estar para trás. Retardar, entendeu? Então, ele, desenvolver, mas ele, retardar. Viu? Então, em resumo, a livra é simples, a tradução. Tadam! A nova!